Se você chegou nesse vídeo é porque você tá procurando peruca de cabelo humano do Aliexpress. Então você chegou no lugar certo. Essa é uma peruca de cabelo humano do Aliexpress de 16 polegadas, 4x4, densidade 180. Eu paguei R$ 288,25 nela, mais R$ 51,00 de taxa aqui no Brasil. Ou seja, maravilhosa, certo? O link dessa peruca tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você quiser ver como que eu lavei, finalizei ela, coloquei e tudo mais, fica comigo nesse vídeo. Oi, abelidas! Já muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E vocês viram, hoje a gente vai estrear a minha peruca nova, que aliás eu tô abrindo o vídeo e não peguei a peruca. Mas já sabe, né, gente? Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Que está no ar ininterruptamente 13 anos, meu bem. Então vem comigo. Ó, tá aqui a peruca. É do Aliexpress, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o link da peruca, mas já vou falando, né? Eu fiz a abertura pra vocês. Eu faço, tô fazendo a abertura já falando o que é o assunto do vídeo. Pra quem quiser saber, continua. Quem não quiser saber, viu o que que é, já pega o link, vai embora e tá tudo bem, gente. Agora eu faço vídeo pra quem quer me ver, me ouvir e tá tudo bem. Enfim, então voltando. A peruca é uma peruca de cabelo humano de 16, tamanho 16. 16, ó, 16 polegadas. Então ela bate aqui, ó. Ela bate mais ou menos aqui, tá bom? Eu paguei R$288,25 no Aliexpress. Eles falam que é a peruca 100% humana. Mas eu mexi no cabelo, gente. É humano sim, tá? É muito leve. A peruca de cabelo humano é muito leve. Se vocês ficam impressionados, assim, com biofibra e tal, essas fibras aí, todas diferentes, que realmente remete muito ao cabelo humano, uma peruca de cabelo humano é também muito leve. Muito leve, né? Então, ela não pesa quase nada, ó. Não pesa quase nada. Se tiver aqui 300 gramas, é muita coisa, tá? Então, é isso aqui, ó. Ela veio no pacotinho, vocês viram. Vem a redinha, ó. Ela tá na rede. A peruca que eu peguei, eu peguei curly, mas eu achei ela mais wave do que curly. Vamos dizer assim. Ou seja, eu achei ela mais ondulada, assim, o cacho mais de onda, tá vendo? Do que de fato cacheada, né? Então, eu não sei como vai ser pra finalizar esse cabelo, porque eu vou lavar, tá, gente? Não vou colocar agora. Eu preciso lavar, porque eu vi uma menina falando. É importante lavar o cabelo quando você recebe. Por quê? Vai tirar essa primeira goma dessa finalização que eles fizeram. Vai tirar sujeira, vai tirar cheiro. Vai tirar tudo, né? Vai ficar limpinho. Porque as oficinas que constroem essas perucas, gente, não é lá aquelas coisas, aquela coisa higiênica, né? Você não vai botar um bagulho sujo no seu cabelo. E é interessante, ela falou, porque daí você vê a real textura do cabelo, né? Este é o meu medo. Então, aqui ela tá assim, ó. Super bonita, gente. Não tá fedida, tá? Um cheirinho de cabelo mesmo, assim. Cabelo cheirosinho até, sabe? Cheiro de plástico. Não tem nada. Coisa de coisa de loja mesmo, tá? E ela é um tom de castanho escuro, mas é castanho, tá? Não é preta. Tá bom? Então, é isso. Eu vou lavar, né? Vou molhar ela todinha. Vou passar um shampoo. Vou passar um condicionador. Caramba, que saco. Eu cheirei a peruca. Eu acho que... Vou passar shampoo, vou passar condicionador. Bonitinho, tá? Não vou finalizar com máscara, essas coisas. Ó, mas tem cabelo branco, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Com a câmera fica perfeito. Ó, cabelo branco. Tá vendo? Super levinha. Eu tô olhando aqui, ó. As pontas do cabelo são... Ó, tem alguns até com ponta dupla, meio... Então, você vê. Mas é um cabelo que era liso e eles fizeram um permanente afro, tá? Pra ela ficar com essas ondas, tá bom? Não é um cabelo cacheado natural. Então, é isso que a gente vai... Que isso que eu vou descobrir na lavagem, tá bom? Como eu tenho que lavar lá no chuveiro, eu vou lavar no chuveiro. Vou molhar, lavar tudo direitinho. Depois eu volto aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Pronto, gente. Peruquinha lavada. Eu dei uma gambiarra aqui pra colocar a minha cabeça. Pra vocês poderem ver. Botei aqui na tábua de passar. E aí, lavei a peruca, gente. O que eu observei na lavagem? Eu queria ver se ia cair muito cabelo. Se... Sei lá. Como que ia se comportar com o creme, com o shampoo e tudo mais. E foi tudo bem, gente. Não caiu muito cabelo. Caiu normal. Assim, sabe? Até achei que caiu bem pouco. E ela deu uma... Boa cacheada. Olha que linda. Uma ótima cacheada. Fiquei mega feliz. Dá pra ver que ela tá com um corte. Não tá assim com um corte... Oh, meu Deus. Que corte bonito, né? Mas tá. Então, eu vou colocar aqui na cabeça. Tá? Eu tô sem alfinete. Então, eu vou ter que segurar algumas vezes. Pra ela não ir pra trás. Mas dá pra passar um creme. Dividir bem. Gente, se você vai entrar pro mundo das leis, perucas. Principalmente as de cabelo humano, compre uma cabeça dessa. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Super ajuda. Porque é muito difícil fazer manutenção do cabelo... Da wig de cabelo humano, assim, sabe? Então... Não é que é difícil. É igual um cabelo normal. Então, você precisa... Tá estabilizado. Pra você desembarassar. Que nem essa daqui. É muito tranquila. Eu passei o pente no chuveiro. Então, foi muito de boa. Mas, por exemplo, eu tenho da De Benguela. Que é a... Não é kinky. É curly. Ai, não lembro agora, gente. É a tipo 4 da De Benguela. É a minha, né? Que é a primeira peruca. Vou deixar aqui no card pra vocês verem o vídeo. Ela precisa dividir, desembarassar bonitinho. Porque ela é igual um cabelo crespo natural, né? Um cabelo crespo natural. Então, você precisa ter paciência com ela. Porque ela embola, normal, como o nosso cabelo. Quando fica muito tempo de se lavar. E, Leice, você não precisa lavar o tempo inteiro, tá? Eu lavo conforme o cabelo vai ficando mais feinho. Mas, como sou só eu que uso. Não uso em qualquer lugar e tudo mais. Eu não sinto a necessidade de lavar o tempo inteiro, tá bom? Mas, se você vai usar pro seu dia a dia. Aí, sim, você lava pelo menos uma vez por semana aí, né? Higieniza aí durante a semana. Pelo menos a toquinha. Enfim, gente. Mas, vamos lá. Então, é importante ter uma cabeça dessa. Pra te ajudar na manutenção do cabelinho. Então, eu vou lá pegar o finalizador, piranha. E vamos dar um jeito nela aqui pra gente colocar, tá querendo? Porque eu não quero colocar de qualquer jeito, não. Bom, gente. Ó, o que eu escolhi pra finalizar o cabelo. Eu escolhi o gel da De Benguela. Que é esse gel aqui. Ele é maravilhoso. Tá acabando o meu. Eu uso, inclusive, na peruca curly da De Benguela. Que eu tenho também. Eu gosto do acabamento dele. Que é um acabamento que traz uma... Ativa bem o cacho. Mas, não pesa. Não fica tão duro e tudo mais. Então, eu acho que é o ideal. Aí, gente. Eu vou dividir aqui no meio. Atrás, é lógico, né, gente? Ela é telada. Então, não dá pra você dividir raiz certinho, né? Mas, eu vou dividir aqui no meio. O que eu gostei desse tamanho. Dessa peruca. É que dá muito pra ser a sua peruca do dia a dia, cara. Como não é muito cabelo. Eu vou dividir no meio aqui, ó. Tem uns fiapos esquisitos. Até se vocês forem lá no meu TikTok e no meu Instagram. Eu postei um vídeo das primeiras impressões abrindo ela mesmo. E eu olhei assim. Eu falei, gente, o que que é isso? Eu achei que era tipo um cocô que tava preso. Mas, na verdade, era um fiapo de uma roupa. Então, tipo, por isso que é importante lavar, sabe, gente? Então, eu vou finalizar aqui normal, tá? Não tá aparecendo muito pra vocês. Tá virada mais pra mim. Mas, vocês vão ver. Vocês sabem o que que eu tô fazendo. Então, eu dividi aqui. Deixei uma mecha. Vou pegar, ó. O bom do gel da The Benguela é que você usa muito pouco produto. Assim, ó. Isso aqui. Aí, eu vou, passo normal. Depois, eu venho fazendo a fitagem. Ó. Daí, eu vou aplicar e vou apertar ativando. Gente, é um cabelo muito gostoso. É um cabelo muito gostoso. Mas, você vê que é um cabelo que era liso. Eles fizeram um permanente. Agora, sim, eu tô vendo mais cacho, né? Ele veio com o cabelo muito perfeito na onda. Eu quero ativar bem a textura. Porque eu acho que eu vou dar um leve corte, tá? Ai, Pato, você vai cortar a peruca. Não vou cortar. Eu vou dar caimento nela. Pelo menos, deu a impressão de que ela tá muito reta. Eu preciso fazer aquele corte 45 graus. Pra dar um pouco mais de leveza, um pouco mais de volume. Então, eu tô ativando bem a textura pra gente... Pra ver se eu consigo ativar esse volume aí. Eu vou dividir aqui, aqui na frente, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, ó. Eu pego um pouquinho aqui de gel. Eu vou passar um pouquinho aqui em cima, tá? As cacheadas que me perdoem. Mas eu vou passar. Só pra dar um acabamentinho, né, gente? Eu até peguei a escova polvo. Mas, como eu falei pra vocês. É um cabelo bem cacheado. Tipo, um 3A, sabe? Então, assim. Nem precisa desembarassar o tempo inteiro. Passar escova o tempo inteiro. Pentear o tempo inteiro. Isso que acaba com a sua lei. Esse, principalmente, é de cabelo humano. Então, não tô nem... Eu só penteei no chuveiro com dente largo. Não precisa, ó. O cabelo tá bem ativado, ó. Então, não precisa. Tá ficando uns cachos muito bonitos. Tô muito feliz. Eu achei que ia ficar muito ondulada. Ai, que lindo! E aí, deixa aqui a boneca secando. Vou finalizar esse outro lado aqui. E volto pra mostrar molhado pra vocês. Tá bom? E aí, eu vou deixar secar um pouquinho naturalmente. Quando eu realmente for gravar pra vocês, eu vou dar uma batida de... De secador. Tá bom? Mas, eu vou trançar o cabelo com vocês também. Então, tamo aqui ainda. Então, eu vou finalizar o outro lado e eu já volto. Ai, olha aqui! E aí, toda finalizadinha. Passei aqui. Dei uma caprichadinha aqui na frente. Né? E finalizei. Olha como ativou bem o cacho. Eu tava morrendo de medo dela não ser cacheada, gente. Dela ser mais ondulada. Mas, ativou super bem. E eu consigo ver uma certa camada. Então, por isso que eu quero deixar secar bem. Pra eu ver essas pontas aqui. Se elas vão precisar sair, né? Que eu vou ter que cortar meio assim. Ou se eu vou deixar mesmo. Né? Pra ver como que ela fica. Consegui tirar aqueles cachos que estavam muito juntos, entendeu? Então, pra dar um pouco mais de volume pra ela. Mas, com um volume muito natural. Muito legal. Ai, não vejo a hora de colocar. Mas, pra colocar tem que tá bem sequinha. E eu ainda vou secar a touca, né? Daí, eu deixo o cabelo secar. E aí, eu tiro a touca. Viro um pouquinho do avesso. E venho com o secador batendo. A touca, né? Porque lavou. Molha a touca, gente. Não tem como. Então, vamos deixar a boneca secar, ficar bonita. Enquanto isso, vamos trançar meu cabelo? Então, bora. Ai, consegui colocar ela num tripé. O que eu tenho aqui. Tá um pouquinho bamba, mas... É mais pra vocês verem. A peruca, ela já tá 100% seca. Tá bom? Só um pouquinho aqui embaixo. Mas, ó. Olha! Que linda que ela ficou, gente. Ela ficou maravilhosa. Tem um cacho lindo, 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 lindo. Ó, um cacho muito lindo. Ó, um cacho muito lindo. Aqui ficou, ó. Um movimento muito bonito, né? Aí, eu vou colocar ela aqui. E seguinte... Eu acho que ela precisa de um corte, tá? Eu acho. E eu vou cortar fora do meu rosto mesmo. Porque eu quero ser a cabeleireira mesmo do cabelo. Agora eu tenho essa chance. Eu quero só tirar... Acho que dá pra ver aqui, ó. Isso, aqui dá pra ver. Eu preciso tirar essa ponta, gente. Tá muito um bico, né? Parece até um chanel de bico. Mas eu, particularmente, não gosto. Então, eu quero tirar aqui. Fazer um... Cortar. Ah, eu não sou profissional, tá, gente? Eu vou cortar intuitivamente mesmo. Né? Eu não sou profissional. Não vou tirar muito, ó. Só vou tirar aqui, ó. Pras loucas que... Que não quer, né? Falar... Não, pode. Não, ó. Só vou dar uma podada mesmo. Nela, ó. Tá vendo? Já dá um... Um movimento diferente. Um acabamento diferente. Tá vendo? Eu tô indo caixinho por caixinho. Só pra construir mesmo um caimento aqui. Igual que tá aqui atrás. Aqui atrás tá um caimento muito bom. Né? Ó. Deixa eu virar ela aqui pra vocês. Ó. Aqui atrás tá um caimento muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu não vou tirar. Ó. Mas aqui, ó. Porque aquilo, né, gente? É um cabelo com permanente. Então, ele é um cabelo que... Alguns pontos ficaram ainda meio liso. Entendeu? Então, eu só tô tirando essas pontinhas mesmo. Né? Ó. Aqui, ó. Tem uma pontinha. Então, dá pra... A gente visualizar bem. Eu não sou profissional, né? Mas eu também não sou doida. Eu sei o que eu quero ver, né? No cabelo. Por mim, eu tiraria mais, né? Mas a gente sabe que é um... Da Debenguela, eu tirei bastante. Assim, eu fiz um novo corte. Então, ela nem tá mais com 60 centímetros. Pronto, gente. Eu só arrumei o que tava me incomodando. Só arrumei isso. Que tinha um bico aqui na frente. Tava me incomodando. Não é o corte ideal, eu acho, pra um cabelo cacheado. Mas vai ficar assim mesmo. Acho que eu tirei um pouquinho mais daqui. Vou tirar um pouquinho. Vamos colocar? Ah, que vocês viram que eu tô já de meia na cabeça? Então, vamos pôr. Ai, tô nervosa, hein? Ai, meu Deus. Bom, eu deixei o ajuste dela aqui no... Bem médio, tá? Pra gente ver. Ó, tá vendo? Por mim, eu faria um arredondamento aqui. Mas, é aquilo que eu falei. Como é uma peruca com permanente, Ela é muito mais... Eu acho um cacho muito mais liso. Então, assim, é um cacho, tipo, 3A. Sabe? Quase 2C. Não, é um cacho 3A, né? Eu acho. Então, tá bom. Pode ser assim mesmo. Pode ficar assim. Mas, gente, olha a naturalidade disso. Vamos pintar aqui o avesso, né? Pra raiz do cabelo ficar bonita. Deixa eu pegar a minha base. Cara, eu olhei no espelho. Eu amei demais! Ó, passei a base. E aí, você realmente pinta aqui, ó. O avesso do cabelo. Pinta tudo. Antes de cortar a tela. Pinta tudo. Porque é muito clara essa tela, né? Aí, gente, eu vi uma moça, né? Uma gringa. Porque são elas que comandam essa bagaça, né? Falando do corte da tela. Não tem problema você cortar fora da cabeça. As pessoas se sentem mais seguras de cortar depois que colou. Porque fica uma margem de segurança ali que sabe onde realmente vai colar na sua cabeça. E aí, você consegue cortar só o excesso mesmo que não colou. Eu prefiro tirar antes. Mas, dessa vez, eu não vou fazer igual eu fiz as minhas outras que eu cortei muito rente do cabelo, sabe? Não, eu vou deixar uma margenzinha aqui de 0,3. Ah, modelista. 0,3. Não chega nem a ser meio centímetro. Não, um meio centímetro, sabe? Do cabelo. Por quê, gente? Porque na hora que você passa o spray, no nosso caso, a gente vai... Eu vou colar de novo com o spray extra forte. Você sente a necessidade do spray ter mais espaço de aderência. Tá? Então, não tira rente ao cabelo. Eu vou deixar aqui um pouquinho. Vou até tirar aqui um pouquinho na diagonal. Depois eu mostro pra vocês. É que eu não vou conseguir mostrar agora. Eu deixei, ó. Aqui tá o cabelo, ó. Eu deixei ainda... Ó, a tela tá vindo até aqui. Ó, hein? Aqui ainda tem tela, tá? Eu poderia, antes, eu tirava muito certinho aqui. Não, eu deixei, ó. A tela vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu deixei um pouquinho de tela. E aí, aqui no canto, eu só dei uma arredondadinha pra não ficar um bico, sabe? Ó, dei uma arredondada, ó. Vamos colocar na cabeça e fixar os pentinhos. Tanto lá atrás, quanto aqui na frente. Se bater aqui, foi sem querer, tá, gente? Então, ó. Aqui atrás, desce. Bem, ó. É aquilo que eu falei pra vocês, gente. Eu achei ela pequena. Eu achei. Eu achei ela pequena. Se você tem a cabeça grande, pode ser que você não tenha que fazer. Tem umas técnicas de gringa que coloca peruca pequena na cabeça. Acho que ela corta aqui o meio, sabe? Peraí, aqui. Pato, você vai colar? Eu vou colar. Ó, aqui eu preciso passar um pouco mais de base. Leve. Fresh. Não é igual, gente. Não é igual. Peruca sintética. Não é igual. Não é. Tá? É leve. Você não sente momento nenhum esquentando a sua cabeça. Parece que eu acabei de sair do banho, sabe? Eu tô com essa sensação. Maravilhoso. Porque o cabelo tá cheiroso. Tá, né? Aquele acabamento de... Acabei de finalizar. Olha se não é um cabelo pra você realmente usar no seu dia a dia, né? Gente, eu achei lindo. Eu não sei se eu vou colar não, viu? Não sei. Ah, vou colar, vai. Colar não. Vou fixar. Vou deixar ela... Mais fixa. Aqui, tá? Lembrando, gente. Gente, eu tô olhando aqui. Depois eu vou dar uma olhada ali no espelho. Deixa eu ver aqui o espelho. Bom, gente. Seguinte. Eu já fiz um vídeo ensinando vocês a colar, tá? Essa daqui... O que que a gente vai fazer? Eu vou passar um pouquinho mais pra trás, ó. Tá vendo? E vou fazer as camadas aqui, as camadas. Quando tiver já na hora de colar, eu volto aqui pra câmera. Porque eu realmente, eu preciso olhar um pouco mais perto, um pouco mais no espelho. Já tem vídeo aqui pra vocês, então fica mais fácil. Mas eu venho aqui pra mostrar prensando e passando a faixa pra segurar. Prontó. Aí eu venho aqui, bem aonde? Bem em cima. Onde eu passei o spray extra forte. Tô colocando aqui a tela. E aí o segredo, gente, é amarrar isso daqui, tá? Como eu tô com o microfone, deixa eu ver se eu consigo. Como não tem, a tela não vem até aqui, ela foi soltando, então eu coloquei. Ai, gente, preciso do spray. Pera aí. Tcharam! Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Aqui no cantinho, como tem uma costurinha, não colou tão bem. Mas aí, gente, vocês colem aí do jeito que vocês colaram, mas aqui já tá bem fininho, ó. Tanto que aqui, ó, é meu cabelo, esqueci. Já te pôs um pouquinho mais pra frente. Mas tá ótimo, gente. Eu acho que eu vou usar ela assim mesmo. E o objetivo desse vídeo não é nem mostrar como colar lace, que é o outro vídeo. O objetivo desse vídeo é que eu consegui, né, alcançar o meu objetivo, que era comprar uma lace com preço mais acessível possível, né, lógico, né? Mas que fosse de boa qualidade, pra usar no dia a dia, né? Às vezes eu sinto vontade de ficar usando uma lace no dia a dia. Mas, gente, lace de cabelo humano é outra história, tá? Algumas avelindas falaram que tem umas lace de cabelo humano do AliExpress e que adoram e que usam há muitos anos e super dura. Tem que cuidar direitinho. Não pode ficar penteando o tempo inteiro. Não pode ficar ali, passando, arrancando o cabelo. É muito linda, é muito linda, né? Se quiser fazer, eu acho que aqui, ó, botar um negocinho aqui, ó, pra prender, enfim. Eu não sou aquela pessoa que bota uma peruca pra fazer penteado. Se eu quero fazer penteado, eu faço penteado no meu cabelo. Mas eu sei que muitas de vocês gostam, muita gente pediu. Tá, traz penteado com a peruca, traz penteado com a peruca. Eu não curto, gente, eu não curto. Eu gosto de pôr a peruca e usar ela assim, no máximo. Dá uma prendida assim, ó, dá pra prender assim também. Ó, que massa. Gente, a densidade perfeita, 180 é ótima. Eu vi algumas mulheres que compraram na densidade 120. Eu achei muito pouco, muito ralinha. Ficou uma peruca meio pobrinha. Mas essa daqui ia, no máximo, até 180. Então, mas tem peruca de densidade de 200, tá bom? Ou seja, é uma nomenclatura que eles têm lá. Quanto maior o número, mais cabelo tem na peruca, tá? Então, densidade 120 é muito pouco. Entre 150 e 180 é uma densidade de uma cabeça normal, né? Não é um volume excessivo. Passou de 180, já é um volume excessivo, né? Essa daqui é maravilhosa. Eu quero muito comprar agora uma um pouco maior mesmo, compridona mesmo. Mas aí a gente tem que guardar dinheiro, porque essa daí já passa de mil reais, né? E aí eu encerro meus ciclos de cabelo, eu acho, né? De cabelo humano, de perucas de cabelo humano. Porque, gente, é muito bom, né? Pra quem me acompanha sabe, eu tenho mais duas da The Benguela, né? Uma de cacheada assim, só que comprida. É ombre e uma crespa, bem parecida com o meu cabelo, que é maravilhosa também. Não esquenta. Eu fico o rolê inteiro com as perucas. É diferente. Quando eu saí com a peruca, a lisa que eu coloquei aqui pra vocês, detalhe, é lisa, pouco cabelo, enfim. Eu não conseguia, assim, me dava uma agonia. Chegava uma hora que me dava uma agonia. E aí, foi difícil, assim, né? Ficar com ela. Mas eu sei que é porque é uma peruca sintética. Mas, gente, não tira o beleza, não tira nada. Mas, se você tiver a oportunidade de ter uma peruca de cabelo humano, compre uma de cabelo humano, que é maravilhosa, tá bom? Ai, abelidas, eu fico por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se inspirado aí, guardar uma graninha pra comprar a sua. Ou já tem dinheiro, já entra no link, já compra mesmo, né? Tem gente que morre de medo da taxa. Gente, se for muito fora da realidade a taxa pra você, é só devolver, falar que não quer mais e não pagar. Que daí eles pedem, você pode pedir o dinheiro de volta. Então, não tem por que ter medo da taxa. Mas, no caso, eu quis pagar pra ver. E mesmo, eu calculei que mesmo se fosse uma taxa de mais 200 reais em cima, eu iria retirar a peruca, porque mesmo assim ia ficar muito mais barato do que comprar a peruca de cabelo humano aqui no Brasil. Então, dá uma avaliada, né? Dá uma pesquisada, quem que vende peruca de cabelo humano aqui no Brasil já diretamente. E aí você faz essa pesagem aí. Ai, ela tá se achando! Então é isso, gente, a figura aqui, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!